E agora a gente traz um resumo dos acontecimentos aqui na região centro-oeste e sul de Minas, com ela, Simoni Oliveira. Olá, Simoni, bom dia! Bom dia, Edgar! Bom dia, Paulo! Bom dia a todos! E vamos ao nosso giro de notícias. Em Oliveira, a Polícia Federal cumpriu em dois endereços, mandado de busca e apreensão de drogas. Levantamentos realizados pelos correios e pela Polícia Federal detectaram o envio de 1,3 kg de drogas por meio de encomenda. Durante o cumprimento do mandado, foi encontrada a pessoa que recebeu a encomenda. Ela informou que fez o recebimento a pedido de um parente dela, que já foi identificado e responderá pelo crime de tráfico de drogas. No último dia 6 de junho, a Polícia Federal já havia apreendido 15 kg de drogas em Oliveira, também enviadas pelos correios. No sul de Minas, duas pessoas morreram em um acidente entre um carro e uma moto na MG 179, entre Pouso Alegre e Silvianópolis. Segundo o corpo de bombeiros, as duas vítimas estavam na moto e morreram no local. No carro, estavam três ocupantes. O motorista e um dos passageiros tiveram ferimentos leves e o terceiro ocupante sofreu traumatismo craniano. Todos os feridos foram socorridos. As causas do acidente não foram divulgadas. Em Arceburgo, um homem de 59 anos morreu depois de ser atropelado na MG 449. Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram ter visto o momento em que o carro atingiu a bicicleta e arremessou o ciclista contra o teto e o parabresa. O motorista fugiu sem prestar socorro. Ele ainda é procurado pela Polícia Militar. Testemunhas contaram que a bicicleta não tinha nenhum tipo de sinalização. Em Cana Verde, na BR-354, carreta e caminhão bateram de frente. A carreta teve o eixo dianteiro arrancado devido ao impacto. O caminhão rodou na pista e ficou atravessado, bloqueando assim completamente a rodovia. O motorista da carreta ficou preso às ferragens e foi socorrido e encaminhado para o hospital. Em Pouso Alegre, a Polícia Rodoviária Federal resgatou um pássaro da espécie Trincaferro após fiscalização em carro de passeio. A ave silvestre foi encontrada no interior do veículo. Segundo a polícia, o motorista disse que o animal seria vendido na cidade de Santa Bárbara, na Bahia. O autor foi liberado após assinar o termo de circunstância de ocorrência. Simonia Oliveira, para o Jornal da Onda.